Ele foi listado? Were these people listed as boring? Do I have to list? Eu tenho que listar? Did he list too many items? Have all the listed ones gone? Have all the listed ones gone? Do I need to list only two people? Do I need to list only two people? Preciso listar apenas duas pessoas? Did that zoo list all the animals? Aquele zoológico listou todos os animais? Did she list everything? Did she list everything? Ela listou tudo? Shall we list this today? 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 Vamos listar isto hoje? Did you know they were on the list? Did you know they were on the list? Did you know they were on the list? Can we see the wine list? Can we see the wine list? Can we see the wine list? Podemos ver a lista de vinhos? Can I add your name to the list? 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 Show me your price list? Show me your price list! Show me your price list! Mostre-me sua lista de preços. Is your name first on the list? Is your name first on the list? Seu nome é o primeiro da lista? É para adicionar alguns nomes à lista? Eles colocaram o nome dele na lista? Você tirou o seu nome da lista? Você tirou o seu nome da lista? Você tem uma lista grande de pessoas? Estava na lista? Você vai verificar a lista? E aí E aí Obrigado.